Você está estudando para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal e raciocínio lógico está tirando o teu sono? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar a raciocínio lógico de uma forma simples e objetiva com o método MPP. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e esse é o primeiro passo para você transformar a história da tua vida com o raciocínio lógico. E agora, vamos começar. Você deve estar falando assim, mas Renato, na prova da Polícia Civil do PCDF, Polícia Civil do Distrito Federal, vai cair raciocínio lógico e matemática. Sim, hoje o aulão é de raciocínio lógico, mas amanhã o aulão é de matemática. Então acompanha, tá legal? Então vamos lá comigo. Pessoal, a galera tem muita dúvida de raciocínio lógico quando é SESP. E lá em 2013, eu e Marcão lançamos um livro só de SESP. Só de SESP. O livro é raciocínio lógico e matemática para concurso SESP-NB. Então, esse livro surgiu da nossa experiência com a SESP, de saber o que está caindo. E assim, a primeira coisa que você precisa ficar ligado nas provas de raciocínio lógico do SESP é pula o enunciado. Na maioria das questões, você vai pular o enunciado. Você vai pular o enunciado e vai direto ao item. Por quê? Muitas questões têm muito texto. E aí, quando você vai direto ao item, quando você volta no texto, você só vai pegar aquilo que te interessa. E com isso você está ganhando tempo. E outra coisa que você que estuda para o SESP já sabe. Está em dúvida? Deixa em branco. Vai para a próxima. Tá legal? Então vamos lá. Ó, tem um texto grande. O que eu vou fazer? Eu vou para o item. A tabela verdade, opa, olha como é poderoso isso. Por quê? A sua maior dificuldade, você diz que é interpretar os problemas. E não é isso. A sua maior dificuldade é identificar o que o problema quer. E aí gera o lance da interpretação. Para isso, nós desenvolvemos esse método, que é chamado de método dos 50. Especialmente no SESP, tem essa jogada de pular o texto e direto para o item. Método dos 50. Assim, não só no SESP, né? Na SESP, SEBRASP, como queira. Em toda prova que tem muito texto, a gente fala isso. Mas vamos falar do SESP, que é a nossa brincadeira. O que é o método dos 50, galera? É um método muito poderoso, que só de você ler o problema, você já resolve 50% dele. Mentira. Verdade. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Então, se você identifica o que o problema quer, você já tem 50%. Nesse caso, olha como é poderoso. A tabela verdade. Eu já sei que é uma questão que está trabalhando com tabela verdade. Da proposição P1, P2, P3, Q1, P1, P2, Q1 e Q2, tem mais de 30 linhas. E acabei de identificar que eu estou trabalhando com o número de linhas. Eu não tenho que montar a tabela. Eu só tenho que ver se tem mais de 30 linhas. Tá legal? E aí, eu já estou com 50%. Agora, olha só. Vamos combinar um negócio? Muita gente não está acostumada a fazer prova de SESP ou está fazendo pela primeira vez. E prova de SESP é uma afirmação. Isso que a gente acabou de ler é uma afirmação. O cara está afirmando que isso acontece e aí a gente tem que resolver e ver. E nessa resolução, a gente sempre vai fazer uma perguntinha. E a resposta vai ser sim ou não. Se a resposta for sim, o item está certo. Se a resposta for não, o item estará errado. É automático. Sim, item certo. Não, item errado. É automático para a gente. Deixa eu separar aqui. Churibó? Estamos combinados? Como assim? A gente vai ver se tem mais de 30 linhas. Se a resposta tem mais de 30 linhas, sim, item certo. Tem mais de 30 linhas, não, item errado. Churibó? É assim que a gente vai trabalhar. Só que para isso, eu vou ter que focar em P1, P2, Q1 e Q2. Está legal? Então sobe comigo. Vamos lá. P1, P2, Q1 e Q2. Quero ver a tabela verdade. Galera, se você não sabe, eu vou botar aqui. Para você achar o número de linhas, deixa eu escrever aqui, o número de linhas de uma tabela verdade, deixa eu escrever isso, a tabela verdade. Para você encontrar o número de linhas de uma tabela verdade, povo, você sempre vai fazer 2 elevado a n, onde n é o número de proposições. n igual número de proposições simples. Número de proposições simples. Tá bom? Número de proposições simples. Resumindo, proposições simples, para ficar mais fácil, que é como vem na prova, frases diferentes diferentes e letras diferentes. Ou seja, eu vou ter que voltar em P1, P2, Q1 e Q2 e ver quantas frases diferentes eu tenho. Lembrando que existe uma coisa chamada negação. Por exemplo, Renato é carioca. Essa é uma proposição. Se eu fizer Renato não é carioca, isso não é uma nova proposição. Isso é a negação daquela proposição. Ou seja, não conta como uma nova na hora de montar a tabela. Tá bom? Não dá esse mole. SESP faz isso direto e fez aqui. Vamos lá. Ó, vem comigo. Se a empresa privada causar prejuízos à sociedade, opa, uma proposição. E se o governo interferir na sua gestão, opa, outra proposição, duas. Então, o governo dará a sinalização indesejada para o mercado. Opa, outra proposição, três. Tudo nova, né? Não repetiu ainda? Agora vamos lá. Se o governo der a sinalização indesejada para o mercado, opa, tá aqui, ó. Vou até botar de cores diferentes, cada uma delas. Aqui, ó. Governo interferir na sua gestão. E aqui eu vou botar uma cor diferente para ficar mais fácil. O governo dará a sinalização do mercado, tá bom? Agora, se o governo der a sinalização indesejada do mercado, é uma nova? Não. É a laranja. Tá vendo? É a laranja. Não vai contar, não é nova. Então, a popularidade do governo cairá, ó. A popularidade do governo cairá é uma nova. Então, conta como quatro. Pegou a visão? É a mesma frase, não conta. Agora, vamos lá. Se a empresa privada causar prejuízos à sociedade, opa, opa, é a primeira que é um, isso, né? Ó, a empresa privada causar prejuízos à sociedade, ó. A empresa privada causar prejuízos à sociedade, é uma nova. E, se o governo não interferir na sua gestão, e esse é novo, Renato? Não, cara, por quê? Aqui em cima é, se o governo interferir na sua gestão. Aqui tá. Se o governo não interferir, é a verde. Reparou? Deixa eu até tirar aqui, que tá meio apagado. Agora vai. Agora vai ficar melhor pra você ver. Governo interferir na sua gestão. É a verde ainda, né? Deixa eu ver, tá legal? É a verde. Só é a negação. Lembra que a gente falou ainda agora? O governo será visto como fraco. Opa, o governo será visto como fraco. Isso, sim, é uma nova. Ó, o governo será visto como fraco. É uma nova. Show de bola? E aí fica cinco. Até agora eu tenho cinco proposições. Vamos ver a última. Se o governo for visto como fraco, opa, não é uma nova. É a que apareceu logo acima. Então, tá ali bonitinho, não tá atrapalhando. A popularidade do governo cairá. Ó, a popularidade do governo cairá já apareceu aqui, ó. Ok? Então, nesse monte de frases aí, que tá aí pra te confundir, você tem quantas proposições? Você tem cinco proposições, que são as frases diferentes. Então, pra eu encontrar o número de linhas dessa tabela verdade, eu vou fazer 2 elevado a 5. Como é que eu faço 2 elevado a 5? Por favor, pelo amor de Deus, hein? Não faça 2 vezes 5. Não é. É o quê? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Tudo bem? 2 vezes 2 é 4, vezes 2 dá 8, 16, 32. Ou seja, opa, calma aí. Ou seja, nós vamos ter 32 linhas. Então, nessa tabela eu tenho 32 linhas. Morreu. Show? Tranquilo? Então, é isso. Hoje, estamos lançando o nosso curso pra PCDF, pra Polícia Civil do Distrito Federal. O link tá aqui embaixo. Então, clica, vem estudar com a gente que você vai ter todo esse passo a passo lá e vamos continuar, tudo bem detalhado. O argumento, esse texto é pra essas, tá? Pra essas duas. O argumento em que as proposições Q1 e Q2 são as premissas e a conclusão é a proposição se a empresa privada causar prejuízo à saúde e se, aí tu já marca o C, né? O governo, tu vai marcar o segundo C aqui, mas eu já vou te falar. Se o governo não interferir na sua gestão, então, né? Mesmo ele não colocando, então tá ali. A popularidade do governo cairá. É um argumento válido. Galera, análise de argumento cai o tempo todo no SESP. O tempo todo. Então, eu fiz questão de trazer. Ah, Renato, eu queria ver a tabela verdade. Tranquilo, eu botei uma aula, o link aqui embaixo. Tem o link de uma aula que eu te ensino tabela verdade em três passos. Botar qualquer uma em três passos, tá bom? Aqui no YouTube mesmo, tá? Mas eu fiz questão de trazer nessa assuntos que vão estar na tua prova. Quem faz prova do SESP sabe que isso cai o tempo todo. Então, eu trouxe para você aprender e acertar, tá legal? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que focar na Q1 e na Q2. Então, eu vou voltar lá para ver Q1 e Q2, tá? E assim, argumento é aquela parte que você separa, aí usa a tabuada lógica, assume que é verdadeira, essas coisas todas. Se você nunca viu, tá? Tem uma aula que vai te dar uma ideia bem legal que eu coloquei aqui embaixo também, uma aula de exercícios. Mas não é específica do SESP, por quê? Argumento do SESP é uma coisa diferente, tá? Tem que estudar ali, é de verdade. Então, mas vamos lá. Vamos fazer aqui, vamos aprender. Q1 e Q2, vem comigo. Deixa eu apagar isso aqui, para pegar o Q1 e o Q2, tá bom? Apagar que aquilo foi para outro. Lembrando, quando você tem o texto e vários itens dele, você tem que lembrar que é, fiz o item 1, o primeiro item, eu esqueço, volta tudo e volta no texto normal, não uso para nada. Um não está ligado no outro, tá? A não ser que ele fale. Nesse caso, ele não falou, então não está ligado. Vamos lá. Q1, ó. Se a empresa privada causar prejuízo à cidade, C. Renato, eu tenho muita dúvida quando ele bota o C na frente e o C atrás. Se lembra? Qual o bizu? Não se estresse. O segundo C, você esquece. Tem ali. Se a empresa privada causar prejuízo à saúde, E, C, esquece. Não conta. É o primeiro que conta. Sempre, sempre é o primeiro que conta. Lembra disso. Tá legal? E aí, galera? Qual é o bizu? A gente tem que pegar essas frases e colocá-las em formas de letra. Por quê? Porque na sexta, você tem muito texto e pouco espaço. Então, o que eu vou fazer? Vou botar letra. Qualquer uma. Eu uso A, B, C, D. Tanto faz. Se a empresa privada causar prejuízo à sociedade, isso é A, A. Tudo bem? E o governo não interferir na sua gestão, isso é uma nova letra. Isso é uma nova proposição. Logo, é uma nova letra. O governo será visto como fraco, C. Então, Q1, galera, é desse tipo. A e B, então C. Tudo bem? Q1 é desse tipo. A e B, então C. Agora vamos lá ver Q2. Quem é Q2, galera? Quem é Q2? Vamos lá. Se o governo for visto como fraco. Opa! Aqui, C é o governo for visto como fraco. C. Então, a popularidade do governo cairá. Olha só. A popularidade do governo cairá não apareceu ainda. Então, é D. Então, aqui fica C, então D. Mas, Renato, isso aparece lá em cima. Gente, o que eu falei para você? É para excluir. Ele falou só de Q1 e Q2. Então, tu foca só nisso. Então, essa é a parada. A e B, então C. Eu vou trazer para cá. Eu tenho Q1. É isso aqui. A e B, então C. E tenho que Q2. É isso aqui. Deixa eu voltar. C, então D. Ok? Beleza? Agora, essas são as premissas. Agora, ele quer a conclusão. Fazer o traço, que é o que separa a premissa da conclusão. Tá? A conclusão vai ser. Se a empresa privada causar prejuízos à sociedade. Eu vou ter que voltar lá e ver. A empresa privada causar prejuízos à sociedade. A. Tem que ficar indo e voltando. O cara na prova. E. Aí, tu já está malandreado que esse C não serve. Você risca ele. O governo não interferir na sua gestão. Vamos ver? O governo não interferir na sua gestão. B. Então, a popularidade do governo cairá. A popularidade do governo cairá é D. D. Renato, eu estou com uma dúvida. Diga. Aqui ele botou. O governo não interferir na sua gestão. Eu colocaria não B. Tanto faz. Não tem problema. Você pode botar B ou não B. Vai dar no mesmo. É só quando, por exemplo, o governo não interferir na sua gestão. É B. Quando aparecer o governo e interferir, fica não B. E vice-versa. Então, não muda. Então, aí você tem um argumento. Galera, para resolver argumento, existem algumas maneiras. A primeira maneira é você assumir que tudo é verdade e ver se a conclusão é verdadeira. Mas isso você só faz quando nas premissas tem E ou uma proposição simples, que não é o caso. Quando nas premissas só tem C então, que é o caso aqui, e a resposta é um C então também, ou um ou, você usa o método do falso. Ou então, malandramente, cara, eu vou te ensinar uma coisa aqui que tu vai fazer em uma linha. Eu vou te ensinar esse método do falso. Mas eu vou te ensinar uma coisa aqui que tu vai fazer em uma linha. É o que nós chamamos no método MPP de regra do corte. Isso tudo tem lá, vai ter lá no nosso curso. Nós estamos, essa parte nós estamos gravando, né? Então, vai estar disponível. Acho que semana que vem já tem tabela verdade, já começa a ter essas partes. Tá bom? A regra do corte. Galera, a regra do corte, ela é muito poderosa. Se você for procurar na internet, não vai ter regra do corte. Vai ter esse logístico hipotético. O que que diz ela? É muito poderosa. E para essa questão, você mata em dois segundos. Olha para cá. Se logístico hipotético, é quando você tem o centão. E os caras, as proposições que estão na diagonal são iguais. Olha as que estão na diagonal. Aqui é B, aqui é B. Eu posso cancelar. A minha conclusão é A, então C. Acabou. Essa é a conclusão. Você usa quando tem centão, centão e resposta centão. E tem na diagonal igual. Tanto faz a diagonal. Pode ser aqui também. A, então B. C, então A. Pode ser aqui também. E aí, tu vem aqui. Opa! Na diagonal igual. C, então B. Eu acho, só acho, que a essa altura você já resolveu. Vou deixar só a tela aqui. Está aqui só a tela. Tá? C, então B. Eu acho que a essa altura você já resolveu, né? Por quê? Olha a nossa questão. Q1. Quem é Q1? A e B. Então C. E aí C, então D. E a conclusão é A e B, então D. Cara, olha pra cá. Regra do corte, ó. Vai embora. Quem é que sobrou aqui, galera? Sobrou A e B, então D. Que é a minha conclusão. Logo, o meu argumento é válido. Acabou. Pega isso. Que isso é muito poderoso. E se você sabe disso. Vou voltar aqui que não cortou. Se você sabe disso, só o tempo que tu ganhou. É isso que eu quero fazer com você. Você olha pra questão e fala. Não, é isso. Acabou. É isso que a gente vai fazer com vocês. Tá bom? Segue. É a frase que a gente diz. Apenas siga o método. Olha pra questão e puf, corta. Acabou. Tá feito. É válido. Então, o argumento é válido? Sim. E tem o quê? Certo. Acabou. Lembrando lá do início. Chorebola? E tem certo. Acabou. A outra tá aí, ó. 32 linhas. Tem mais de 32 linhas? Sim. E tem certo. Acabou. Segue isso que tu vai mandar muito bem. Muito mais, muito bem mesmo no CESP. Se tu seguiu o que a gente tá falando. Tá legal? Tudo que eu falei aqui, você pega e bota. Tem ação. Porque é muito poderoso. Imaginado. E o método do falso? Dá o teu print, copia, que eu vou te ensinar agora o método do falso. Pro Sérgio, você tem que saber o método do falso. Tá? Deixa eu apagar aqui. Se liga que é muito poderoso isso daqui. A regra do corte. Eu adoro a regra do corte. Eu olhei a questão, armei e falei, maravilha. Vai embora. Tá feito. Bora. Essa foi a regra do corte. Agora eu vou te ensinar o método do falso. Tá? O método do falso. Como é que é o método do falso, galera? O método do falso consiste em... Quando você só tem C, então. Eu vou separar aqui. Tá? Separar aqui. O argumento. A e B. Então C. E aqui C, então D. Lembrando que a gente já fez a questão, tá? E aqui vai ficar A e B. Então D. Olha só. O método do falso que você usa, quando nas premissas, né? Só tem C, então. E a conclusão também C, então ou O. O que é o método do falso? Você vai assumir que a conclusão é falsa. E as premissas são verdadeiras. Por quê? Porque o argumento para ser válido, premissas verdadeiras, devem dar sempre conclusão verdadeira. Então, se a premissa é falsa, perdão, premissa verdadeira, deve dar sempre conclusão verdadeira. Então, se a conclusão, eu falei premissa ao invés de conclusão. Se a conclusão é falsa e as premissas são verdadeiras, o que acontece? Ele é inválido. Agora, qual é o esquema? Para você não errar nunca mais, você vai fazer isso aqui, ó. Pega esse bizu aqui. Esse é o método do falso. Você vai resolver o normal. Se alguma premissa virar F, o argumento é válido. É isso mesmo. Isso mesmo. Não está errado, não está certíssimo. Escuta o que eu estou te falando. Você tem que saber isso aqui, ó, no método falso. Você vai assumir que a premissa é verdadeira e a conclusão é falsa. Se alguma premissa virar F, o argumento é válido. Agora, vai, se nenhuma premissa, se nenhuma premissa virar F, o argumento é válido. é inválido, tá bom? Deixa eu ver se está na frente. Opa, vou deixar só a tela aqui. Estou vendo aqui o meu retorno para ver. É inválido. Para ver se não está bonito. Tudo bem? Então, vamos lá. Você vai assumir que a premissa é verdadeira e a conclusão é falsa. O método falso, esse é o método falso. Agora, se alguma premissa virar F, pode ser toda, pelo menos uma virar F, o argumento é válido. Se não acontecer isso, ó, se nenhuma premissa virar F, o argumento é inválido. Por quê? Se nenhuma premissa ali mudar de valor, continuar sendo verdadeira, a conclusão vai ser falsa, logo o argumento é inválido. Caso contrário, ele é válido, tá? Show? Então, vamos lá. Vamos seguir. Nesse caso, a gente sempre começa da... De onde? Da conclusão. Conclusão. Para dar falsa aqui, aí tem que ter a tabuada na mente. Aí entra essa aula que eu botei de tabela verdade aqui embaixo. Para dar falsa aqui, galera, você tem que ter a Vera Fischer. V e F. Tá legal? Vera Fischer é falsa. Por quê? Não sei, então. Para dar falsa, é a Vera Fischer. Tá legal? E aí, agora que eu sei quem é verdadeiro e quem é falso, eu vou distribuir, ó. A e B é verdadeiro. E o D é falso. Show? Agora, vamos analisar aqui para achar. Vamos achar aqui o C, galera. Olha só. Eu tenho o conectivo que eu tenho aqui. É... Esse conectivo que eu tenho aqui, galera, é o C então. Correto? E o C então, ele está dando o verdadeiro. Tá ou não tá? Eu vou voltar aqui porque eu quero que você veja. O C então, ele está dando o verdadeiro. Tá ou não tá? Para o C então dar o verdadeiro, você nunca pode ter a Vera Fischer. Por quê? Se você tiver a Vera Fischer, o resultado é falso, né? O C então, tá boado, é V e F. E aí, galera, como aqui na frente é verdadeiro, atrás vai ter que ser verdadeiro também. Por quê? Se for falso, vai trocar o resultado, não pode. Então, aqui também tem que ser verdadeiro. Show? E aí, como o C é verdadeiro, aqui é verdadeiro. E agora é a hora da verdade. Eu vou ver se trocou algum resultado. Ó, C então, V e V dá V, certo? Agora, C então, Vera Fischer é falsa. Opa! Uma premissa virou falsa. Se uma premissa virar falsa, o argumento é válido. Então, o nosso item, o argumento é válido? Sim, o item está certo. Esse é o método. Show de bola? Tranquilo, pegar aí o jeito. Como é que faz? Muito legal, muito treino. O primeiro é muito mais rápido. Mas o primeiro é um caso específico. Quando a gente tem o mesmo cara na diagonal. Já cai direto. Já cai direto. Mas você tem que saber esse, porque em diversas questões você faz assim. Show de bola? Tranquilo. Então, olha só, você tem que seguir, sair daqui e seguir exatamente o que eu estou te ensinando para você transformar a tua vida e realizar o teu objetivo de ser policial civil do Distrito Federal. E se você seguir, olha o que aconteceu com o nosso aluno Jorge e Renato. Agradecer ao meu xerá Renato e ao ilustre Marcão. Suas didáticas realmente são fora do comum. 15 dias antes da prova da PRF, não sabia como fazer para arriscar pelo menos uma questão em matemática sesperiana. Mais de 8 questões, acertei 5. Deixei em branco 3 para não perder isso. Para não perder. Isso fez com que eu tirasse 69 pontos líquidos. Não consegui a aprovação, mas vi que com a didática de vocês avancei significativamente. Valeu, nobres mestres. Vocês são fantásticos. Xará! Vocês que são fantásticos, seguem o método. Porque sem vocês não existe o método. Tá? Muito obrigado. Esse é o nosso combustível. E se você seguir o que a gente está falando, você vai arrebentar. Eu estou aguardando o teu depoimento da PCDF. E tem tempo. Prova só em março. Tem tempo para a gente cair dentro, trabalhar muito mais, muito mais, muito mais, muito. Tá legal? Vamos lá? Continuar aí. Ó. Julga o próximo item, considerando a proposição P a seguir. P. O bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio, nem deixa de fazer aquela que prejudica seus interesses. Galera, vamos na maldade? Não vamos deixar a SESP, o inimigo agir aqui na SESP? O inimigo é o cara da banca, do olho para te ferrar. Não vamos deixar o inimigo agir. Toda vez que aparecer NEM, você vai riscar e vai escrever a não. Por que isso? Por que assim você já sabe qual é o conectivo? Está tudo certinho? Assim você, eu dou um retorno aqui, assim você já sabe qual é o conectivo que vai ser usado. Aí ele vem e manda, a negação da proposição P está corretamente expressa por. Ele quer a negação. Se o bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio, então ele deixa de fazer aquela reportagem. Caramba, tem que negar o E. Renato, para negar o E é só mudar para o O, questão errada. A, 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 A. Vamos lá. Toma cuidado para o inimigo não agir. Aluno do MPP não cai em ar. Vem comigo. Aqui eu posso falar com você. Essa questão pediu. Muito cuidado, tá? Que a negação do E, ela pode ser de duas formas. Tá bom? A negação do E é a primeira e a mais usada, tá bom? Fique bem claro para você que é a mais usada. Tá? Primeira e a mais usada. Como é que é? Vem comigo. Troca pelo OU e nega tudo. Primeira é essa. Você troca pelo OU e nega tudo. Por exemplo, o bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio e não deixa de fazer aquela que prejudica seus endereços. como ficaria? O bom jornalista faz reportagem em benefício próprio ou, mudei para o OU, deixa de fazer aquela que prejudica seus endereços. mas, a segunda forma que pode vir a negação do E, galera, é o que? É o mané. Onde você bota o C, então, no lugar, mantém a da frente e nega a de trás, tá? Esse é o mané. Mantém e nega. Tá legal? Ué, mas mané não é para negar o C, então? Sim. Tanto que, quando você nega o C, então, ele vira E. Então, se eu virar o E, ele vira C, então. Eu posso fazer o contrário. Então, vamos lá, para não deixar o inimigo agir. Vem comigo. Meu Deus, Janata, essa eu não sabia. Então, está sabendo agora. Tá? Vamos lá. Aqui comigo, ó, é o E vai virar o C, então. Então, vou botar C, vou botar o E, então, aqui. Tá bom? Para eu escrever a frase. A primeira frase é o mantém, ó. Primeira coisa, não tem mistério. Você troca o E pelo C, então. E aí, usa o mané. Mantém a frente, nega atrás. Zero trago. O bom jornalista não faz reportagem de benefício próprio. Você vai manter isso, vai deixar isso escrito. Vai ficar o bom jornalista não faz. Vou botar assim, tá bom? Dá uma abreviada. Não faz. Reportagem de benefício próprio. Então, não deixa de fazer aquela que prejudica. Então, deixa de fazer. Ok? Vamos ver se tem isso escrito ali. Se o bom jornalista não faz reportagem de benefício próprio. Ok. Então, ele deixa de fazer aquela reportagem que prejudica seus endereços. E aí? É isso que está escrito? Sim. Então, o nosso item está certo. Pronto. Tá aí. Acabou, viu? Não erra. Não caia nessa pegadinha. A negação do E pode ser o O ou o C, então. Qual a mais usada? A primeira, que é o O. Troca pelo O e nega todo mundo. Mas, se não tiver, você tem que analisar se tem o C, então. Ah, se fosse um C somente C ali, Renata. Aí não, pô. É o C, então. Tudo bem? Bora lá para a próxima. Ó. Em um aeroporto, 30 passageiros que desembarcaram de determinado voo e que chegaram aos países A, B ou C, nos quais ocorre uma epidemia infecciosa, foram selecionados para ser examinados. Tá lendo o texto? Por quê? Eu não falei para pular? Então, pula, pô. Vamos lá. A quantidade de maneiras, ó. Olha o método dos 50. Distinto é de se escolher dois dos 30 passageiros selecionados, de modo que, pelo menos um deles tem estado no estado C, é superior a 100. Aí você, meu Deus. Primeira coisa, pedir uma quantidade de maneiras é uma análise climatória, tá? Usar de maneiras para fazer alguma coisa. Agora, você tem que escolher dois de 30. Renata e Marcão, Marcão e Renata é a mesma coisa. Como a ordem não importa, esse problema é de combinação, tá bom? Como a ordem não importa, esse problema é de combinação. Choribola? Agora, vamos lá. Eu preciso ir no texto para pegar. Vem comigo. Mas de antemão, olha para cá, que maldade, ó. Pega essa maldade aqui, filho. Toda vez que falar pelo menos um, isso é muito poderoso, você vai resolver muita coisa. Quando falar pelo menos um, você vai fazer o total menos o que eu não quero. Pensa comigo. Eu quero que tenha pelo menos um no C. Cara, se eu pegar o total de casos que eu tenho, menos quem não estava no C, eu estou excluindo, não estou? Eu pego o total e tiro quem não estava no C. Com certeza, o restante é a galera que sobrou no C. Concorda ou não? Pensa comigo. Ah, eu tenho pelo menos um, eu tenho 100 homens e eu tenho 100 pessoas. 30 são homens e 70 mulheres. Ter pelo menos uma mulher, eu pego o total, menos, e vou diminuindo pela exclusão, tá bom? Deixe isso guardado. Deixe isso guardado que você vai arrebentar. Pelo menos um é igual ao total, menos o que eu não quero. Então, quando ele pede pelo menos um no C, eu vou fazer o total de casos, menos a galera que não está no C. Acabou. Show de bola? Então, eu preciso do total de casos, menos a galera que não está no C. Tudo bem? Agora, vamos lá. Se não está no C, está no A ou no B. 30 passageiros, determinado voo, tiveram a B ou C, nos quais FD mesmo. Constatou-se que exatamente 25 dos passageiros selecionados estiveram em A ou B. Opa, isso é importante, hein? Nenhum desses 25 passageiros esteve em C. Eu já encontrei o que eu queria. E 6 desses 25 passageiros estiveram em A e B. Eu já encontrei o que eu queria. Por quê? Eu vou fazer o total, menos quem não teve no C. Eu vou separar aqui. Qual o total de pessoas? O total de pessoas é 30. E desses 30, quantos não estiveram no C? Foram quantos? 25. 25. 25 não estiveram no C. Concorda comigo? 25 não estiveram no C. E aí, como é que fica a minha brincadeira? Vai ficar combinação de 30 para 2, menos combinação de 25 para 2. Por quê? Eu tenho que escolher 2. O total são 30 pessoas para escolher 2. Total de casos. E tem 25 que não estiveram no C. O total são 25 para escolher 2. Acabou. Galera, existe a fórmula de resolver combinação. Tudo bem, nada conta se você gosta e usa. Mas aqui no Neto do MPP, nós ensinamos um macete bem legal. Mas muito legal mesmo. Inclusive, vou te dar mais um bônus, hein? Já te dei a tabela verdade, aula de tabela verdade, né? Uma aulinha de tabela verdade. E vou te dar uma aula de combinação e exercício, onde eu dou uma pincelada nisso. Mas isso tudo tem no nosso curso detalhado, passo a passo. Qual é a diferença do canal no YouTube para o curso? O canal no YouTube é para a gente conseguir ajudar o maior número de pessoas possíveis. Pessoas que não têm, de repente, não têm condição, no momento de estar estudando com a gente no curso, no passo a passo e tal. Então, a gente mantém o canal para levar para o maior número possível de pessoas. Agora, no curso, é outra parada, é um passo a passo. É um método na íntegra. Teoria, exercício, tudo que a gente mostra para vocês. Só que muito detalhado. Essa é a diferença. Porque, às vezes, as pessoas não sabem e perguntam. Mas é isso. Basicamente isso. Ah, me dá uma palhinha do método MPP. Pô, todo dia tem. Todo dia que no canal no YouTube tem. Assim, eu não gosto de falar muito isso, mas assim, eu acho que... Eu acho, né? Pelo que eu vejo, mais conteúdo do que a gente de matemática, semanalmente, eu acho que não existe outro canal. Se existir, me fala aí que é legal. Que aí divulga para mais gente, para ajudar mais gente. Mas, assim, nós fazemos no mínimo 14. 14 vídeos no YouTube por semana. No mínimo 14. É muita coisa. Mas vamos lá. Olha, galera, se liga. Combinação. Vamos lá. Combinação de 4 para 2. Combinação de 5 para 2. Combinação de 6 para 3. Tá bom? Combinação de 8 para 4. Show de bola? E aí, o que você vai fazer? Você tem a parte de cima e a parte de baixo. Combinação de 4 para 2. Você vai repetir na sua casa. 4 abre 2. 4 abre 2. 4 abre 2. Beleza? A parte de cima é assim. Você vai fazer 4 abre 2. O que é 4 abre 2? Você vai pegar o 4 e quem está antes dele. Quem está antes dele não é 3? Então, em cima fica 4 vezes 3. 4 abre 2. 4 vezes 3. 5 abre 2. 5 abre 2. 5 vezes 4. Então, em cima fica 5 vezes 4. Você vai pegando quem está antes dele. 6 abre 3. Como é que é? 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5 vezes 4. 8 abre 4. 8 abre 4. Como é que é? 8, 7, 6, 5. Show de bola? Essa aí ficou na frente. Deixa eu tirar aqui. 8, 7, 6, 5. Show de bola? Aí, a parte de baixo... Perdão. Como é que você vai fazer? Tem 2 em cima. Bota 2 fatorial. Tem 2 em cima. 2 fatorial. Você olha para cima. Tem 3 em cima. 3 fatorial. Tem 4 em cima. 4 fatorial. Acabou. Agora é só resolver. Show de bola? Eu não vou resolver porque eu vou resolver as outras questões. Tá bom? Dá o teu print. Copia. Vamos fazer aqui. Tu vai ver como fica muito, mais, muito, mais, muito rápido a questão feita assim. Vem comigo. Se liga. Combinação de 30 para 2. Vem comigo. 30 abre 2. Vou aparecer aqui embaixo de novo. 30 abre 2. Como é que é lá em cima? 30 vezes 29. Opa! Ficou horrível esse 30. Deixa eu apagar. Vamos lá. 30 vezes 29. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Vai ficar 30 vezes 29 sobre 2 fatorial, que é 2, né? 2 fatorial 2 vezes 1, que é 2. Acabou. menos 25 abre 2. Como é que fica? 25 vezes 24 sobre 2 fatorial, que é 2. Show de bola? 30 dividido por 2 dá 15. 24 por 2 dá 12. Então, a minha conta fica 15 vezes 29 menos 25 vezes 12. Tá bom? Vou fazer aqui para a gente ganhar 15 vezes 29. Não dá tempo, né? Vou fazer aqui. Isso aqui dá 435 menos 25 vezes 12, que dá 300. Daí, a minha resposta fica 135. Tá aí. Beleza? Essa é a minha resposta, 135. Lembrando, você poderia fazer 290, 29 vezes 15. Faz 29 vezes 10, 290, mais a metade. 290, a metade, 145, né? Faz aí. E 25 vezes 12, vezes 10, 250, mais 50, 300. Só para a gente ganhar o tempo. 135. Show de bola? Essa é a minha resposta. Agora, pessoal, vou deixar só a tela aqui. Só a tela. Agora, gente, se liga, o que ele afirmou é o quê? É superior a 100? 135 é superior a 100? Sim. Então, o item está certo. Acabou. Muito bom. Sim, nosso item está certo. Cara, é infalível isso. Faz isso, exercita, tu vai ver como você vai melhorar absurdamente. Vai ser absurdamente a sua melhora. Tá bom? Segue o método. Ó, se você quer mais conteúdos gratuitos, segue a gente nas redes sociais. Vou voltar aqui. Segue a gente aí nas redes sociais, tá? Todo dia tem vídeo novo. A minha, do Marcão e a do Matemática para passar. Conteúdo o tempo todo. Lá também nós avisamos tudo. E, se você quer ir para o próximo nível, está aqui o curso que vai fazer você chegar lá. o nosso curso de Matemática e RLM com mais dois bônus para a Polícia Civil do Distrito Federal. Quais são os bônus? Faz uma coisa. Aqui embaixo, em algum lugar, tem um link. Você clica, vai ter uma aula, assiste a uma aula do curso e também você vai ver quais são os bônus que nós preparamos para você. Está imperdível, o curso está muito bom. Nós estamos até gravando algumas aulas desse curso para você ter o melhor conteúdo possível. Show de bola, o cursinho. Sensacional esse curso. copia aí, clica aí e bora. E agora, uma mensagem. Você se torna o que você acredita. Escuta isso. Você se torna o que você acredita. Você acredita que você vai ser policial civil do Distrito Federal? Sim. Então, você vai se tornar. Faz por onde? Se você se dedicar, não tem jeito. Existem dois tipos de alunos. O que existe, o que passa. Se você fizer tudo, eu acredito muito que nada vence a... Você tem... Nada vence a pessoa... Como é que é mesmo? O que eu falo? Eu esqueci. Nada vence a rotina, a disciplina. Se você for aquele cara que tem a tua rotina, faz aquilo todo dia, que às vezes as pessoas falam Ah, eu vou fazer isso todo dia, mas porra, é chato. Cara, faz isso todo dia que dá resultado. Sério mesmo. Eu sou a prova disso. Só a prova disso. Eu nunca fui um cara muito bom em matemática, sempre fui um homem mediano, destacava um pouquinho, tal, era bom, mas nada demais, só que a rotina, a disciplina me fez chegar e você está aqui me ouvindo. Deixa eu ir de bola. Galera, muito obrigado a todos. Anota aí. Amanhã, aula de matemática para a Polícia Civil do Distrito Federal. Tá legal? Ah, qual é o horário? Deixa eu ver aqui qual é o horário que eu já falo para você. De cabeça eu não lembro. Deixa eu só ver aqui qual é o horário. Amanhã, 11... Opa, deixa eu ligar aqui. A internet. Só para ver qual é o horário. Segura o dia aí, cara. É bom para você, mais conteúdo para você. Amanhã... Cadê, 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 cadê? 11... Amanhã, 8 horas. Tá bom? Amanhã, 8 horas. Polícia Civil Distrito Federal. Isso aí. Polícia Civil Distrito Federal Matemática. Então, não perca. Vamos quebrar tudo com a SESP. Valeu? Valeu, galera. Um beijão. Bons estudos. Te vejo nas aulas do nosso curso e aqui no canal também. Um beijo. Até lá. Até lá.